Oi, oi, gente! Aqui é a Lablox e hoje eu vou tá tentando conseguir um novo cavalo com vocês, parte 1, ok? Então vamos lá, gente, que eu plantei batatas porque eu tava sem, sem batatas. Então eu plantei aqui ontem e aí eu saí do jogo, né, e agora eu tô regando algumas. E, gente, se você não viu, eu tenho dois vídeos falando dessa nova atualização, que o primeiro foi explicando tudo da nova atualização, mostrando onde fica a casa da bruxa e tudo mais, se vocês não sabem. O link vai estar na descrição do vídeo, tá bom pra vocês estarem indo lá dar uma conferida. E no segundo vídeo foi como encher o caldeirão mais rápido. Só que tem muita gente falando pra mim que o que mais enche o caldeirão não é o leite, é a batata e o sorvete. Eu não testei o sorvete ainda porque eu tava sem dinheiro, mas eu consegui dinheiro aqui no meu login. Então eu vou estar indo agora lá comprar os sorvetes, por enquanto que minha plantação não fica pronta ainda, né. Mas deixa eu ver se tem que regar ela, porque eu não gosto de ficar demorando pra regar, porque quanto mais rápido eu conseguir melhor. Mas, enfim, gente, vamos lá agora comprar o sorvete pra gente colocar no caldeirão. Então, é isso, vamos lá na sorveteria. E a gente tá muito perto dos 500 inscritos, gente. Todo vídeo tá falando isso, gente, mas, sério, eu tô muito ansiosa. Tipo, muito, muito mesmo. E eu tô mais ansiosa ainda pra mim bater mil inscritos. Sério, então se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu tô tentando postar vídeo todos os dias pra vocês, tá bom? Mas, é isso. Vamos lá, que eu vou comprar uma casquinha. Pronto. Um sorvete, eu tenho... Eu vou comprar mais outro, eu vou comprar dois sorvetes, porque... Vamos comprar mais um? Pronto, tô pobre agora, zero moedas, mas deu pra mim comprar três. Agora, vamos levar lá no caldeirão da bruxa. E é isso. Bora, bora, bora. E é isso, gente, na hora que eu chegar lá, quando eu estiver quase chegando, eu mostro pra vocês. Gente, no meu primeiro vídeo falando nessa... Ignora esse barulho se você estiver escutando. Porque eu tenho uma oficina em frente da minha casa. Mas, enfim. Se vocês... É... Ainda não entendeu nada da atualização, novamente eu vou estar divulgando o meu vídeo. Porque eu expliquei tudo, eu tava aprendendo junto com vocês. Então, tipo, eu não sabia quase nada, mas depois no final eu fui traduzindo todas as coisas. Fui descobrindo coisas novas por vocês nos comentários e afins. Ok, gente? Mas é isso, vamos lá. Olha só, o meu caldeirão tá a barrinha assim, desse jeito. Vamos colocar agora o sorvete pra ver. Olha, gente, sorvete enche bastante a barra, tipo, não muito. Mas eu quero logo colocar minhas batatas aqui. Porque eu coloquei só duas batatas, basicamente. Duas batatinhas, basicamente. Meu Deus. Ok. Gente, ó. Olha lá, ó. Como que... Enfim. Vamos lá voltar aqui pro meu rancho. Porque eu quero aguar logo minhas plantas, gente. Porque eu tô ansiosa, elas não crescem logo, sabe? Mas... Eu recomendo mesmo vocês a comprarem sorvete. Sorvete, né? Sorvete é bem caro, por sinal. E eu ainda não testei as batatas. Tipo, não testei muitas batatas. E não sei se vocês repararam, eu tô reformando meu rancho, gente. Assim que eu conseguir o novo cavalo, eu vou comprar mais dessas árvores aqui, né? Pra mim fazer tudo meu rancho aqui. Completar. Mas, gente, vamos esperar crescer essa bagaça, né? Porque vai demorar. Então, por enquanto, eu vou cumprindo algumas tarefas pra eu conseguir algum dinheiro. Porque, também não sei, gente. Mas é isso. Eu volto assim que eu for regar as plantas, que der o tempo. Gente, eu voltei aqui, porque já dá pra mim aguar as plantinhas. Então, vamos lá. Eu consegui só 150 moedas, porque eu não tô conseguindo cumprir com a nova tarefa, né? Mas é tudo bem. Melhor que nada, né, gente? Então, vamos lá, né? Aguar. Porque depois dessa... Desse processo, elas já crescem. Eu acho. Que elas já ficam prontas pra colher. Aí... Fica de boas. Mas, vamos lá, gente. Vou magoar tudo. Ó. Ai, que susto, gente. Olha esse barulho. Eu espero que não dê pra escutar, né, gente? Mas... Eu reparei... Eu queria pedir desculpa pelo... Pelo vídeo... O primeiro vídeo explicando a nova atualização. Né? O título é... Saiu a batida da nova atualização do Horse Valley. E... O áudio tava meio ruim. Entendeu? O áudio tava meio ruim. E eu queria pedir desculpa pra vocês. Porque eu tava sem fone e eu não tava na minha casa. Eu tava em outra cidade, na casa da minha tia. E eu tinha esquecido de levar o meu fone. Mas, enfim, né, gente? Eu vou aguar tudo isso porque... Vai demorar muito. E eu já volto com vocês. Pronto, gente. Eu aguei tudo. Agora eu vou lá ver. Vou dar uma olhadinha no novo cavalo. E... Agora são... Três horas. Então... Calma aí, gente. Eu aguei. Era lá pras três horas da tarde. Então, três horas eu volto pra... Colher. Se der ainda, né? Pra colher. Mas, vamos lá, gente. Que eu vou dar uma olhadinha no novo cavalo. E, gente. Eu tô com muita raiva. Porque... Essa jossa aqui, gente. Esse cavalo. Você pode ver que a Celeste tá nível máximo em tudo. E ela tá correndo muito devagar. Tipo... Ela corria mais rápido disso. Eu sei. Olha, se você tá muito bugado. E... Se você estivesse vendo esse vídeo. Porque... Tenho certeza que não vai tá, né? Mas, caso você caiu aí nesse vídeo. Por favor, arrume esse bug. Por favor. Porque a Celeste corria bem mais rápido. Mas, enfim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E já volto. Gente, o cavalo não tá aqui. E tem muita gente falando assim. Que o cavalo... Ele só... Chega à noite. Tipo... Ele só aparece aqui à noite. E eu queria muito saber... Onde que esse cavalo fica de dia. Sendo que ele só aparece à noite. Esse é o grande mistério, né, gente? Só que eu não sei se é automático. Que o Horse Valley tira ele automático. E bota ele automático. Não sei. Mas, tomara que a gente descubra uma fonte. Onde ele fica. Que seria muito legal, né? Mas, eu vou esperar o cavalo vir aqui. Porque eu não tenho nada pra mim ficar fazendo. Ok? Então, é isso. E pra mim saber que vocês assistiram o vídeo até aqui. Não tá sendo encerrado o vídeo ainda. Mas, se vocês... Chegou até aqui no vídeo. Comentem um emoji de flor. Qualquer emojinho de flor. Porque aí eu vou saber... Se vocês estão vendo o vídeo até o final. E assistindo tudo bonitinho. Então, se você tá assistindo até aqui. Comente um emoji de flor aqui. Nos comentários. Que eu vou estar dando o meu coraçãozinho. E é isso, gente. Vamos esperar, né? Pra depois eu colher. E colocar no caldeirão. E afins. Então, é isso. Ai, que bonitinho. Gente, eu cheguei aqui no meu rancho. Dá pra mim colher só três batatas. Porque no começo do vídeo... Às vezes vocês perceberam. Mas eu tava aguando três plantações. Então, olha só. Eu tô colhendo aqui. As que dá, né? Consegui cinco batatas. Eu vou esperar... Todas ficarem prontas. Pra depois eu... Poder levar pro... Ai, gente. Eu esqueço o nome. Caldeirão da bruxa. Ok? Então, é isso. Agora eu vou ficar andando aqui. Enfim. Bom, gente. Eu cheguei aqui no meu rancho. Agora eu vou colher as batatas. Mas, desse lado não ficou pronto ainda. É só uma que ficou pronta. Então, eu vou regar aqui, né? As batatas. E já volto. Prontinho, gente. Já reguei. Agora eu vou colher as batatas. Então, bora lá. Pronto, gente. Já colhi as batatas. Agora eu vou levar lá no caldeirão da bruxa. E na hora que eu chegar lá, eu já gravo pra vocês. Pra não demorar muito o vídeo. Pronto, gente. Ó, já tô chegando aqui. Cheguei. E agora... Desculpa, gente. Mas, enfim. Agora eu vou colocar as batatas aqui. Olha, gente. Com as batatas, a gente se enche muito mais rápido. Mas, então é isso, gente. Eu vou estar encerrando o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.